Quem me dera ao menos uma vez Vão no Dijon, de rinho, nobre, pura, seda Quem me dera ao menos uma vez Explicar o que ninguém consegue entender Que o que aconteceu aqui está fundo E o futuro não é mais como era antigamente Quem me dera ao menos uma vez Provar que tem mais do que precisa Quase sempre se convence que não tem o bastante Fala demais por não ter nada a dizer Quem me dera ao menos uma vez Que o mais simples fosse visto como o mais importante Mas nos deram espelhos E vimos um mundo cruente Quem me dera ao menos uma vez Entender que o que aconteceu ao mesmo tempo era o três E esse mesmo Deus foi morto por vocês Sua maldade não deixaram Deus tão triste Eu quis um perigo Te insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Quem me dera ao menos uma vez Quem me dera ao menos uma vez Acreditar por um instante em tudo o que existe E acreditar que o mundo é perfeito Que todas as pessoas são felizes Quem me dera ao menos uma vez Fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo E mesmo assim Ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me dera ao menos uma vez Quem me dera ao menos uma vez Quem me dera ao menos uma vez É só você Quem me dera ao menos uma vez E eu sou o fim E eu sou o fim E é só você Que tem a cura do meu vício De insistir Dessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Nos deram os pênis E vimos um mundo doente Tentei chorar e não consegui E vimos um mundo doente Tentei chorar e não consegui